Gente, ela trouxe o violão. E não foi a gente que pediu, hein? Não foi que a gente implorou. A gente tá nessa semana no Número de Sertaneja. Eu vi um filme, o outro tava aqui. Depois daquele foi lá pra casa. E eu falei que... Foi mesmo? Foi! Mentira! A gente é muito amiga. Eu e ele a ver, a gente troca uma ideia. E a gente... E eu tava aqui do lado, né? É, ele falou, tô indo aí e tal. Foi bem legal. Amei. E aí, como é que foi lá? Eu vou quarta-feira. Ele falou, menina, eu sou amiga da U que mandei desde quando a gente era molecote, né? Você acredita que vocês dois aprontavam lá no... Amor, era Kiki. E ele é um fofo. Um príncipe, né, gente? Vamos falar a verdade. Um Lorde. E um feat, vocês dois? Vai rolar. A gente tava falando sobre em segunda. Vai rolar. Eu acredito que vai ter o momento certo. Então você vai tocar aí e a gente já vai falar sobre isso depois. Será que a gente começa pra dar um start? É que assim, por mim, a gente vai cantar o Raiz, que você sabe que eu amo, que eu já postei. Sei, eu vi. Mas vamos começar por um cobaia pra dar aquele... Lógico, vamos falar. Vamos tocar cobaia agora. Luísa Sonza, pra você, nossa música. Ai, que tudo! Você lembra quando a gente foi... Eu te mandei que a gente postou eu e a Luísa Sonza cantando? Eu não sei. Eu vi vocês cantando várias vezes, mas... Não, mas assim, era nossa... A gente se encontrava, lembra? É, foi isso agora. Foi um karaokê que a gente foi em Tuparandi e vocês cantaram essa música juntas umas cinco vezes. Ai, eu acho que eu vi, sim. Acho que a Luísa também ama cantar essa música. É, eu vi. Vou procurar aqui. Não, depois, inclusive, ela tava numa live com a Marília. Acho que ela cantou também. Ela ama essa música. Ela ama. Então vamos. Você tem um emprego pra mim. Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafuné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos Vem Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar, meu bem Antes de amar, meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Me prenda, me prenda Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de covaia Que voizerão! Meu Deus do céu, que voizão! Você viu? Deu vontade de enfiar o chifre no chão E a arana até a Fernandópolis Eu amo essa Que essa dói Você só foi cobaia? Gente, quem nunca, né? Eu já fui cobaia E já fiz pessoas de cobaia, meu amor Eu já fiz pessoas de cobaia